Olá meus amigos da internet, tudo bem com vocês? Aqui eu vou para mais um jogo e hoje pessoal, Next Door Sem mais demorar, arranca o jogo, já começa direto mesmo, né? Ok, começamos aqui o jogo Acho que a gente é essa menininha aqui, né? Oh não! Como assim? Eu não consigo estudar com esse barulho o tempo todo Eu acho que eu deveria ir lá no cara lá de cima e dizer as verdades aí Isso pessoal, já vamos atrás de briga já? Já vamos atrás de confusão, vamos lá Beleza, saí aqui já e já estou andando Ela tem um braço meio estranho, né? Parece que tem um braço quebrado essa bichinha, vamos embora Lá no cara lá de cima Onde é esse cara lá de cima? Que isso? Não estou com sede Aqui é um bichinho de bebê refrigerante, não é assim? Mas vamos lá em cima que a gente tem coisas mais importantes a fazer Um buraquinho Sabendo onde é que vem esse barulho, cara aí Está aqui, estou escutando, está ficando maior Na minha casa é bem maior do que aqui, não é assim? É aqui, ó Olá, boa tarde Alguém em casa? Senhor, alguém em casa? Alguém em casa? Provavelmente não está em casa, né? Eles têm muito o que fazer, o quê? Você tem certeza que esse quarto não está vazio? Porque se não tiver, com certeza não tem quem reclame Não, não está vazio não Às vezes eu escuto as pessoas abrindo e fechando a porta Mas eu acho que hoje não tem ninguém Alguém deve estar mentindo aí Opa, peraí que a mulher saiu, peraí Olha só, toda faceira foi embora Ui, que dia foi isso? Ela estava em casa Meu Deus, que coisa estranha É a primeira vez que eu vejo essa mulher na minha vida Por que que ela está toda de preto? O que está acontecendo aí? Vocês poderiam conversar com outra pessoa, por favor Viz Maria, o cabal fechou a porta Já correu, já? Pô, já lá perto do bairro de novo Peraí, deixa eu conversar com essa senhora Com licença, eu posso te perguntar uma coisa? Eu sou do andar de baixo Essa música que esse rapaz curta Nas alturas não perturba a senhora também, não? Bem, um pouco Mas nossos quartos são separados, né? Você deveria perguntar para a pessoa que mora vizinha a ele, né? Eu sei, mas ela acabou de sair É, mas não tem mais ninguém em casa, não? Não, como assim? Não, porque eu acho que tem várias mulheres ali dentro, não é assim? É um povo estranho Todos eles são diferentes Mas todos eles usam preto Só saem de preto Eles nunca dizem nada e nem dizem um reloj Nem um olá São muito chatos, né? Se é só isso, eu preciso trabalhar Porque eu tenho muita coisa para lavar Tenho um bom dia Óbvio, tá bom Bom dia para a senhora também Meu Deus, que coisa estranha Mas isso tudo não resolveu a minha situação com o barulho Eu acho melhor eu voltar para o meu quarto e estudar Porque isso não dá certo não, viu? A prova do Enem está chegando E eu preciso passar nessa prova do Enem Para ser gente Para ser gente E ter uma profissão que preste Mas esse rapaz está dificultando a minha vida Como é que eu vou conseguir passar no Enem Esse rapaz não deixa nem estudar Esse jeito assim não dá certo não, né? Vamos ter que ir Aí, olha lá o barulho Eu já estou escutando Estou dizendo Já está nessa Opa, a música parou O que aconteceu? Será que o rapaz Mas, enfim, acabou com a zoada Graças a Deus Então eu consegui estudar Finalmente eu vou estudar agora em paz Cadê minha cadeira? Vixe Maria, eu estudo assim Eu vou ficar com escoliose Fala meu Deus Arruma uma cadeira Ufa Já está de noite já Agora eu preciso tomar alguma coisa Com sede Já sei onde é, viu? Não precisa nem dizer que eu Curioso Eu já vi Aqui Eu já vi que lá fora tem um negócio de De tomar refrigerante Mas eu deveria ter pelo menos Uma geladeira em casa, né? A pessoa mora numa casa Que nem geladeira Como assim? Nem um pote Para tomar água Ih, ó Ih, ó Achei o bicho aqui já Eita, pena O que é isso? É o rapaz lá de cima O que é que você está fazendo aí, meu amigo? Hã? Ah, é você Por que você fez barulho? Não faça isso comigo Me assustou O que é que você tem, meu amigo? Você parece que está Um pouco arrasado Eu sei que, ó Eu posso te perguntar alguma coisa? Posso Aquela mulher que mora na vizinha Você Sabe o que é que ela tem? O que é que você quer dizer com isso? Porque eu não escuto nenhum barulho Eu sei que as pessoas vivem ali Mas eu não escuto ninguém Fazendo nenhum barulho E as paredes são bem fininhas Eu acho que eu deveria escutar Pelo menos alguém conversar Se movimentar Isso está me deixando Opa, chegou a mulher Eita, o rapaz se assustou Pronto Vai gascar o rapaz no meio Não, passou e foi direto Olha o tamanho dessa senhora Vigima ali A mulher é alta, viu? Eu tinha a impressão Que ela era mais baixinha É, mas a mulher disse que eram várias que moravam, né? O que elas são? Meu Deus Que coisas moram do meu lado? Não sei Eu preciso saber por que elas não fazem nenhum barulho Meu Deus, rapaz Você está se perturbando Eu vou estar para casa, viu? Fique bem Eu vejo você por aí Tchau Nossa, é um diálogo muito estranho Mas vamos lá O rapaz está perturbado Ah, é um gato Vigima ali São gatos Vai, meu Deus Olha a cara desse bicho Meu Deus Que gato é esse? Ele tem a cara endemoniada Com certeza Todos os gatos Têm a cara endemoniada O povo disse Gato vê a alma, né? O povo diz Eu não sei Nem um gato me disse isso não Me confirmou ainda não Mas eu diria que um gato me confirmar Liga pra vocês Beleza Eu vou saber Olha o tamanho dessa barata Pelo amor de Deus Volte Maria Certo Opa Caiu uma latinha aqui Olá Rapaz, cadê você? Tudo bem? Você está certo? Você está legal? Meu Deus Parece que a porta está aberta Eu vou entrar então Um buraquinho Que coisa estranha Não tem ninguém em casa Vamos vasculhar aqui O silêncio aqui é total mesmo Vamos olhar um pouco mais por aqui Assim Elas não fazem nenhum barulho Com certeza Isso é muito estranho Ei, tem um buraco ali Oi Afemaria do surto Deve ter sido solvente Com certeza Vanessa Isso foi um capiroto Eu estou com certeza Um buraco aqui Quem foi que fez buraco? Parece que foi feito Talvez tenha sido aquele cara Que fez, né? Assim Meu Deus Eu vou brechar Eu vou brechar Ai meu Deus Eu vou brechar Ai meu Deus Ela me viu Me lasquei Será que ela me viu mesmo Ou foi que eu tinha impressão minha? Deixa eu ver de novo, né? Eu vou ver de novo Ficou só podioso mesmo A mulher estava crescendo os membros Como assim? Ai Me lasquei Me lasquei Me lasquei Meu Deus do céu E agora? O que eu faço? Eita penha Eita penha Ai Vai pegar ali meus pés Fala meu Deus Que diabo é isso? Essas pernas cresceram? Esse esprezo de papo? Como é que ela aumentou isso? Como assim? A mulher diz que tem várias mulheres Diferentes De um maior ou menor Mas deve ser só uma mulher Que ela fica crescendo E diminuindo Assim Eita 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 Ela está saindo Se esconder aqui Nessa sombrinha aqui Não Eu tenho que ficar Nunca mais escondida Não é como esconder Ela vai vir para cá Certeza Cadê? Cadê? O que é isso? Foi embora Ave Maria Será que ela foi embora? Ai meu Deus Ela pode estar lá fora ainda O que eu faço então? Se ela está lá fora E aí Se a janela está aberta Olha só a janelinha Eu tenho que pular a janela Não meu Deus Não vem ela Pronto A mulher O de hoje está vindo para cá Pela janela Foda Vai entrar Vai entrar Estou dizendo Aí os braços da mulher Fala meu Deus Olha o tamanho dos braços da senhora Vai corre Vai para trás bichinha Vai para trás Vai vai Para não Não pare pelo amor de Deus Não pare Corre 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 Eu vou abrir a porta Eu vou abrir a porta Isso garoto Abri Escapei Eu escapei Um tempo Opa Coisa boa Como se nada tivesse acontecido A mulher continuou a morar Na porta vizinha Eu me mudei O mais rápido Que eu pude Fui embora Ali Peguei o beco Não quero mais conversa Com essa gente Como é que a pessoa se concentra Para passar na prova Do Enem desse jeito Com essas psicopatas Acabou o jogo Acabou o jogo Naquilo Então é isso pessoal Já peça o seu like A sua inscrição Deixa aí um comentário Se você gostou Deixa a dica de jogo Para eu jogar Eu sou o Rô Eu vou ficando por aqui Obrigado por assistir Até a próxima Tchau 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 Tchau